Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, em reverência a Palavra de Deus, vamos colocar de pé nesse instante, os discípulos no caminho de Emmaus, Lucas capítulo 24, leremos a partir do versículo 13, 24 a partir do 13, Lucas, 24 a partir do 13, Amém, vai ser projetado também, diz assim a Palavra de nosso Deus, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém em 60 estádios, cujo nome era Emmaus, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam com que fechados, para que não o conhecesse, e Jesus lhes disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópas, disse, és tu só penegrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela tem sucedido? Quais? Perguntou Jesus. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e os mesmos e mesmo os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram, e nós esperávamos que ele fosse que remisse Israel, mas agora tudo isso já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E disse Jesus para aqueles homens, onéssios e tardes de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e declinou o dia e entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu-lhe e deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Te adoramos, Deus, bendizemos, pois somos gratos já por todas as bênçãos e benefícios que temos concedido, e pedimos que na Tua Palavra, mais uma vez, o Senhor venha abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Oramos no nome santo, Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Todos os que caminhavam com Jesus, os discípulos, a multidão, Jesus já tinha, através de seus sermões e de algumas explicações, Ele já tinha dito qual era o plano, qual era o projeto de Deus para a Sua vida, e que Ele obedeceria ao Seu Pai em todas as coisas. E desde o princípio, quando Jesus vai para ser batizado, um profeta chamado João Batista, vocês aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que Deus amou o mundo de tal maneira, e que enviou o Seu Filho de gente para todo aquele que nele crê, não pereça, e tenha a vida eterna. Então, Jesus, Ele fez uma promessa, e qual foi a promessa que o Senhor fez? Está escrito na Sua Palavra, e esta a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, a promessa de Deus, através de Jesus, é a vida eterna. Não é vida terrestre, é vida celeste. O meu reino não é deste mundo. Jesus, Ele fala sobre isso. Vou para o Pai preparar-vos lugar. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E todos que caminhavam com Jesus, ouviram essas palavras. E a palavra fala que no terceiro dia, Jesus, Ele morre na sexta-feira, no domingo pela manhã, no terceiro dia, os discípulos que tinham caminhado com Jesus, dois deles, eles deixaram o projeto. Eles abandonaram o plano que Deus tinha para as suas vidas. Eles deixaram de crer naquilo que o Senhor tinha prometido também para eles. E nós vemos quanto nós somos fracos. O Senhor lhe fala conosco, se revela para nós. Nos apresenta um projeto. E naquele instante nós cremos naquelas palavras e basta dois dias para deixarmos de crer, para deixarmos de acreditar. O Senhor não operou no primeiro dia, não operou no segundo dia. Então nós vamos abandonar o projeto, vamos deixar Jerusalém. Vamos voltar para o mundo, vamos voltar para Emmaus, vamos voltar para a nossa vida. Os discípulos de Jesus, o Pedro, por sinal, ele falou assim, Senhor, nós deixamos tudo. Realmente eles deixaram tudo. E o que nós vamos receber? Cem vezes tanto nesta vida e no século vindouro, a vida eterna. Aqueles dois discípulos não tinham deixado tudo. Eles tinham deixado uma casa, lá em Emmaus. Porque se o Senhor Jesus não atendesse as suas expectativas, eles tinham lugar para ir. Se não for conforme aquilo que eu utilizei, para a minha vida, se o Deus não fizer aquilo, que eu gostaria que Ele fizesse pela minha vida, eu vou voltar para Emmaus. Deixei uma casa lá. Jesus, Ele pega o Pai Nosso e fala assim, olha, vocês querem aprender a orar? Então vamos lá. Seja feita. E muitas vezes os discípulos de Jesus, Ele quer que a sua vontade seja feita. A palavra fala, meus irmãos, que aqueles homens, eles deixaram, então, saíram de Jerusalém para Emmaus, cerca de 12 quilômetros, mais ou menos, 60 estádios. E eles começaram a falar, ou melhor, a lamentar. Porque as suas expectativas acerca de Jesus foram todas frustradas. Eles iam falando, conversando, e Jesus, Ele se aproxima deles, e eles não perceberam que era Jesus. Um deles chama logo Jesus de Pelegrino. Você é um Pelegrino, é um caminhante, é um andarilho? Você é estrangeiro? Você não tem noção do que aconteceu em Jerusalém? E a palavra fala, meus irmãos, que eles estavam tristes. Estavam decepcionados com Deus, decepcionados com Jesus. Servo de Deus, ele não pode andar triste. Tem um louvor que fala assim, quem que tem Cristo, vive, vive alegre. Estavam tristes porque estavam decepcionados com Jesus. Muitas vezes, nós, como discípulos de Jesus, nos decepcionamos com Jesus, nos decepcionamos com Deus. E por que essa decepção? Porque nós não temos a capacidade de entender o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas. A palavra fala que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. O caminho do Senhor é maior que os nossos caminhos. Então, nós temos uma visão, um entendimento limitado do grande projeto que Deus tem para toda a humanidade. E a palavra do Senhor fala, meus irmãos, que Jesus entra naquele diálogo. E aí, nós estamos falando a respeito de Jesus, o Nazareno. Certa vez, um homem chamado Bartimeu, cego, quando falou que Jesus, Nazareno, estava passando por ali, ele gritou, ele clamou, Jesus, filho de Davi. Um homem que era cego, que estava sentado à beira do caminho, ele discerniu, o que que passava por ali. E dois discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, não tiveram discernimento. De entender que Jesus não era Jesus de Nazaré. Jesus, o Nazareno, Jesus, pode alguma coisa prestar boa de Nazaré? Mas não, não era Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi. Jesus, o rei dos reis, Jesus, o senhor dos senhores. Jesus, o todo poderoso, o Messias, o enviado de Deus. Não, Jesus, Jesus de Nazaré. Profeta, a mulher samaritana falou assim, veja que é esse profeta. Não estava enxergando nada. Os discípulos também aqui não estavam enxergando nada. Profeta, como eu já falei esses dias, profeta é... Ezequiel, Daniel, o cidadão João Batista e tantos outros. Não. Jesus é mais do que profeta. Jesus é Deus. Então, nós vemos que a concepção, o entendimento que eles tinham acerca de Jesus, é mais um profeta. Porque todos, tiveram muitos profetas de Israel, mas todos passaram e morreram. Esse aí é mais um. Que profetizou o acerto, que fez milagres, sinais, produtos maravilhosos. Mas também morreu. É só mais um. E eles falam uma coisa interessante. Eles dizem assim. Os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Mais uma vez, uma ideia errada. Um entendimento errado. Por que o entendimento errado? Porque Jesus, ele não foi entregue. Jesus, ele entregou-se. Ele diz, ele mesmo fala, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu vou lá dou. E lá em Galas diz assim, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Eles acharam que quem crucificou Jesus foram os sacerdotes, foram os príncipes. Mas ele não entendeu o seguinte, mas ele não entendeu o seguinte, que Jesus se crucificou ou ele se entregou à morte por aqueles dois discípulos também. Porque quem matou Jesus, ou quem crucificou Jesus, não foram só os doutores da lei, os fariseus, os sacerdoteus, os príncipes. Foi toda a humanidade. Quando Jesus, ele vai à cruz do Calvário, ele vai à cruz para salvar toda a humanidade, inclusive aqueles dois discípulos. O salário do pecado, para aqueles dois discípulos, para nós, era a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eles não tinham entendido ainda que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Que Jesus morreu para restaurar a comunhão deles com Deus. E Deus, faltava também esse entendimento. E ele fala que nós esperávamos que ele fosse, que remisse Israel. Ele esperava alguém que pudesse entrar na política. E resolver seus problemas sociais, econômicos. Que pudesse ali fazer divisão de terras, de bens. Eles buscavam um Jesus diferente. E muitas vezes, o discípulo de Jesus está assim também, procurando um Jesus diferente. Um Jesus para resolver seus problemas financeiros. Jesus resolve. Para fazer uma cura, um milagre. Ele faz isso. Mas ele não veio para isso. E ele não prometeu isso para ninguém. E é que a palavra fala, meus irmãos. Nós queríamos isso. Que ele remisse Israel. E ele fala uma coisa interessante. E hoje é o terceiro dia. Os judeus, eles têm uma tradição. Não sei se até hoje, mas na época de Jesus isso existia. Eles achavam que a alma só se separava do corpo depois de três dias. Então, havia uma expectativa. Se é o terceiro dia, não acontecer nada, então não vai acontecer mais nada. E acabou, foi-se a glória de Israel. Interessante que, provavelmente, eles participaram da ressurreição de Lázaro. E Jesus, ele falou assim, olha, Lázaro não está morto, mas dorme. Porque para Deus morrer, ou estar dormindo, é a mesma coisa. Não faz diferença ele despertar uma pessoa do sono e ressuscitar. Ele é Deus. Ele dá a ordem e está resolvido. Por isso que Jesus, ele ficou lá. Esperou até o quarto dia. Para que aquela tradição judaica pudesse ali cair para o terra. Eu vou esperar até o quarto dia, porque se eu ressuscitar no terceiro dia, eu falo assim, não, é até normal que a pessoa, pode ser que o corpo ainda não se separou da alma. Então, Jesus esperou quatro dias. Quando ele estava lá, já com mau cheiro, aquela situação toda, Jesus, ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Para mostrar que para ele, para Deus, não existe tempo. Ele age, ele opera no momento que ele quer, na hora que ele determinar. E que pode estar no corpo, pode estar fora do corpo, não interessa para Deus. Ele deu a ordem e o morto ressuscita. Então, esse é o Deus, o Deus daqueles discípulos, o Deus nosso, um Deus que tem poder e autoridade sobre o tempo e sobre a morte. E a palavra fala, meus irmãos, que aquela conversa toda ali, olha, umas mulheres foram até o sepulcro. E às vezes também nós temos isso, né? Vamos no sepulcro, vamos procurar Jesus lá. É interessante que naquela época, os crentes daquela época eram muito parecidos com os crentes da nossa época, né? Às vezes queremos também procurar Jesus no sepulcro. Ele falou, olha, ele não está aqui já, já ressuscitou. Eles não creram na igreja. As mulheres representam ali a igreja, que foram ao sepulcro para ver Jesus. Não encontraram o corpo, porque ele já havia ressuscitado. E eles ainda não creram nas palavras daquelas mulheres. Era comum naquela época o homem não crer muito na palavra de mulher. Existia essa dificuldade. Mas eram servas de Deus. A palavra fala que maldito homem que confia no homem. Mas ali não era homem nem mulher, eram servas de Deus. Que deram testemunho que Jesus havia ressuscitado. Nós temos um grupo de senhoras que tem dado constantemente testemunho que Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, então, ele fala assim, com aqueles cidadãos lá, vocês são néstios? O que é néstio? Tolo. Tardos de coração. Tem dificuldade para entender, para compreender as coisas. Para crer em tudo o que os profetas disseram. E Jesus, em um determinado momento, falou assim, olha, examinai as escrituras que são delas, que eles me testificam, e cuidai de ter nelas a vida eterna. Todos os profetas profetizaram acerca de Jesus, mas eles não ouviram o crédito de nenhum dos profetas. E muitas vezes, o profeta de Deus está falando, e o discípulo não tem dado crédito, não tem conferido na palavra, se aquilo que o profeta está dizendo, está de acordo com as escrituras. Os cristãos de Bahreia, não, quando alguém pregava, eles iam lá conferir na palavra, para ver se aquilo estava de acordo. Para que não fossem néstios, para que não fossem tardos de coração. Então, o Senhor Jesus, ele explica para aqueles homens. E desde Moisés, ele começa a explicar, a relatar, a mostrar para cada um daqueles homens ali, todo o plano, todo o projeto de Deus para a humanidade. Meus irmãos, mas ainda assim, eles continuavam com os olhos fechados. Toda a insistência do Senhor, até aquele momento ali, ainda não tinha aberto os olhos daqueles homens. E às vezes nós olhamos as escrituras, examinamos as escrituras, ouvimos os profetas, mas os nossos olhos continuam como que fechados. Continuamos sem entender, sem perceber, o grande projeto que Deus tem para a costa de nossas vidas. E continuamos sem perceber, aquele que está caminhando conosco. Aquele que está no mesmo caminho. O interessante é que aqueles homens lhe deixaram Jerusalém e foram para Emmaus. Eles pegaram uma direção contrária ao projeto de Deus. O homem, ele tem sempre andado nessa direção contrária. Sai de Jerusalém para Emmaus. E Jesus, ele veio justamente para isso. Para passar, descer com o homem para Emmaus, mas para depois poder reconduzi-los para Jerusalém. E é isso nesta hora que o Senhor está fazendo. Jesus está fazendo isso. Caminhando conosco para Emmaus, para nos reconduzir, redirecionar para Jerusalém. A palavra fala, meus irmãos, que quando chegou na aldeia, Jesus ia dar prosseguimento à sua viagem. Mas naquele momento ali, aqueles homens o detiveram, o constrangeram. Eles pediram, eles imploraram, eles suplicaram. Para que o Senhor Jesus pudesse ficar com eles. E o interessante é que o nome de Jesus é Emmanuel, é Deus, Deus conosco. Eles perceberam que eles precisavam de Jesus ali com eles. Meu irmão, minha irmã, nesse momento da noite, nós precisamos perceber. Que precisamos de Jesus ao nosso lado. O dia já estava afindando, já era tarde. O projeto de Deus já está se aproximando do seu final, da conclusão. O dia já declinou, já era o momento já de noite. Nós estamos vivendo esse momento espiritual, o momento da noite. E nessa hora da noite, nesse momento da noite, é importantíssimo a presença do Senhor ao nosso lado. Então, eles pediram, eles constrangeram Jesus. E meu irmão, vou dizer uma coisa, Jesus, ele nunca recusou o convite de ninguém. Todas as pessoas que convidaram Jesus para entrar em sua casa, ele entrou em suas casas. Em algumas, como foi o caso do Zaqueu, ele até mesmo se convidou. Porque o desejo do Senhor é justamente esse. É estar em nossa casa, é estar em nossas vidas. É estar presente no nosso meio. Ele é esse Emmanuel. O Deus que quer estar constantemente conosco. E a palavra, meus irmãos, fala que Jesus, então, ele entrou. E quando Jesus, ele entrou na casa daqueles homens ali, aconteceu uma coisa interessante naquele dia ali. Às vezes a gente não percebe aqui, olhando para o texto. Se eu convido qualquer pessoa para ir na minha casa aqui, a casa é minha. Então, quem vai servir sou eu, sou o anfitrião da casa. E era costume em Israel, isso, o dono da casa, servir, partir o pão, distribuir os alimentos. Um servo dele que pudesse fazer isso. Mas quando Jesus entrou na casa daqueles homens, Jesus se tornou o dono da casa. Jesus se tornou o senhor da casa. Ele se tornou o anfitrião. Ele fez uma coisa que não era comum fazer. Ele podia ficar sentado e esperar para ser servido. Não, mas ele entrou para servir. Meu irmão, quando o senhor Jesus, ele entra em nossas vidas, ele entra para nos servir. Louvado seja o nome do senhor. E você vê aqui a bondade de Deus. Eles, aqueles homens, receberam Jesus, mas receberam Jesus de uma forma especial. Diferente. Recebeu Jesus, deixou Jesus entrar na casa, agora o senhor é o dono daqui. Agora que o senhor vai ordenar, vai mandar, e a gente vai obedecer. Quando Deus, ele entra na casa de um servo, é isso mesmo. É ele que faz, é ele que determina todas as coisas. A palavra fala que Jesus ali, ele senta à mesa, agora é no momento de comunhão. Sentar à mesa com Jesus. E muitas vezes nós não temos essa oportunidade de nos assentarmos à mesa com o senhor. E deixar ele fazer o partir do pão. Deixar ele fazer a ceia. Quanto tempo a gente não tem uma ceia aqui, hein? A ceia. Jesus, então, ele aí, ele, quando ele pega o pão, ele abre o pão. O mistério para aqueles homens ali foi desvendado. Dentro do pão estava o mistério. E eles já tinham participado de outras ceias com Jesus. E Jesus, quando ele pega o pão, ele falou assim, este é o meu pão, este é o meu corpo, que é dado por vós. Naquele instante, quando ele abriu o pão, foi revelado o mistério para aqueles dois discípulos, que estavam em Maos. Jesus estava dizendo para eles, como está dizendo aqui para cada um de nós, olha, você faz parte do corpo. igreja é corpo de Cristo. Aqueles homens faziam parte do corpo, sabe por quê? Porque eles comeram do pão e beberam do vinho. Então, naquele instante, eles entenderam uma coisa. Que eles faziam parte de um projeto. E de um projeto de Deus. Meu irmão, muitas vezes o discípulo não está entendendo que ele faz parte de um projeto, um projeto eterno. Que você não foi só chamado, mas escolhido para fazer parte desse projeto. Muitas vezes nós estamos sem direção, sem entendimento. Nécio, caminhando para essa direção contrária do projeto. Mas porque você comeu o pão? Porque você bebeu o vinho? Jesus vai de encontro, a sua vida, para resgatar novamente. Para trazer de volta para o projeto. E quando Jesus partiu o pão, Ele abençoou, partiu o pão, o olho foi aberto. Ou seja, o mistério foi revelado. O mistério da salvação. O mistério da morte e ressurreição. Então, Jesus, quando isso acontece, eles sentiram uma coisa interessante. que já foi batizado com o Espírito Santo, que eu creio que a grande maioria já sentiu isso. Sente um fogo. Porventura, não ardia o nosso coração. O servo de Deus, quando ele ouve a palavra do Senhor, quando ele ouve Jesus falar, o coração arde. Então, eu vou ardendo em fogo, a minha alma está. Ó Senhor, quero que hajas, arda em meu ser, como a sarça, quero arder com o teu poder. Aquelas palavras, eram palavras de poder. O quê? Eram as palavras ditas ali, pela própria boca do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o coração ardia. não ardia em nós o nosso coração, quando nos falava, quando nos abria as Escrituras, que coisa gloriosa. E quando você abre a Escritura, quando você começa a ler a palavra do Senhor, o seu coração começa a arder. Começa a sentir a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. E isso estava acontecendo naquele momento, com aqueles homens. Então, quando isso aconteceu, a palavra fala, meus irmãos, que Jesus desapareceu. Mas quando Jesus desaparece, aqueles homens tomam atitude. Jesus não falou nada. Não mandou eles voltar para Jerusalém. Não falou que naquele lugar ali estava errado, que eles estavam fora do projeto. Não falou nada. Partiu o pão, revelou o mistério, Jesus desapareceu. Jesus falou assim, do mundo não me vereis mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele instante, eles entenderam, quando o olho foi aberto, os olhos foram abertos, eles entenderam que o lugar deles não era Maús. Quando o pão foi partido, o mistério foi revelado, eles entenderam que eles estavam na direção contrária ao projeto de Deus. Podemos dizer que estavam em desobediência, porque Jesus ficaria em Jerusalém, até que do outro seja revestido de poder. Havia uma promessa, para que aqueles que ficassem em Jerusalém, fossem revestidos com o poder de Deus. Era ali em Jerusalém, onde o Espírito Santo seria derramado, sobre todos eles. Onde eles falariam novas línguas, e profetizariam. O projeto de Deus é o mesmo, é ficar na presença do Senhor, ficar dentro do projeto de Deus. Ficar na obediência, a voz do Senhor, porque em Jerusalém, onde a igreja está reunida, é essa igreja que será arrebatada, será revestida de poder. E aqui, meus irmãos, estão naquele momento que Jesus desapareceu, eles queriam continuar vendo Jesus. E a palavra fala que na mesma hora, a Bíblia fala assim, que se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eles ouviram a voz do Senhor. O coração não endureceu, não o coração se derreteu. Porque havia ali, ardendo em fogo, o coração daqueles homens. Eles entenderam o projeto, entenderam que o lugar deles não era Emmaus. Meu irmão, o lugar da igreja não é Emmaus. O seu lugar, o nosso lugar não é Emmaus. O nosso lugar é Jerusalém. E na mesma hora, naquele momento, eles tomaram uma atitude, fizeram uma escolha. E a escolha que eles fizeram naquela hora da noite, foi retornar para Jerusalém. Meu amigo, esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos retornar para Jerusalém. O discípulo estava na nossa interação contrária. Jesus lá foi, falou com ele, abriu o pão, mostrou o projeto, desvendou os seus olhos. E esse velho entendimento, olha, é hora de voltar para Jerusalém. Nós estamos, nessa hora da noite, caminhando de volta para Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso destino, é Jerusalém. E a palavra fala, quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontram ali, todo o povo de Deus reunido. Quando chegarmos na Jerusalém celestial, nós encontraremos todo o povo de Deus reunido. Quando João, ele vai lá, ele é levado lá, na cidade santa. quem são esses, quem são esses, de onde vieram, são aqueles que, vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Era aquela multidão, os discípulos de Jesus, ele pode contemplar, porque ele voltou, estava em Jerusalém. Quando aqueles homens retornam para Jerusalém, ele encontra ali, toda a igreja reunida. Meu irmão, o Senhor está nos convocando nesta hora, nos chamando neste instante, para voltarmos para Jerusalém. Voltarmos para o projeto, e aguardar em Jerusalém, aguardar na presença do Senhor, o arrebatamento da igreja, o revestimento, pelo Espírito Santo, onde nós seremos, transformados em Jerusalém, é na presença do Senhor. E na mesma hora, levantando-se e voltando para Jerusalém, e acharam congregados ali, os onze, e os que estavam com eles. Quando o homem retorna para a casa de Deus, para Jerusalém, ele vê, que estão todos ali congregados. Nós estamos congregados, e aguardando a volta do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo. O interessante, meus irmãos, é que naquele momento, até aquele instante, Jesus não tinha se reunido com aquele povo ali em Jerusalém. E aqui ele pergunta, por quê? Por que Jesus ainda não tinha se apresentado no meio daquela igreja, daqueles irmãos, até aquele momento? Justamente, porque o corpo não estava completo. por isso o pão é um mistério. Quando o corpo se juntou, se completou, então Jesus se apresentou no meio dele. Todas as vezes que nós não estamos em comunhão com o Senhor, Jesus se apresenta no nosso meio. A igreja vai ser arrebatada nesse momento, onde todos aqueles escolhidos do Senhor, vão estar congregados em espírito em Jerusalém. e Jesus vai vir se apresentar e levar o seu povo, levar a sua igreja. Amém? O Senhor mostrava uma mulher, e essa mulher, ela pensa no entendimento dela, que aquilo que ela tem buscado do Senhor, o Senhor não tem fornecido, não tem dado para ela. E é como se o Senhor, o entendimento dela é como se o Senhor não quisesse, ali, resolver os seus problemas, conceder uma bênção para a sua vida. Ela até mesmo, as mãos do Senhor não estão abertas para mim, o Senhor cerrou a sua mão. Mas o Senhor nesta noite, diz para essa irmã, é que, Isaías 59, versículo 1, diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. O Senhor tem ouvido a sua súplica, o Senhor clamou, a sua oração, mas no momento certo, determinado por Ele, Ele vai estar agindo, operando em sua vida, em seu favor, em seu benefício. Os seus ouvidos não estão agravados, nem sua mão está encolhida, mas há tempo para todo propósito, que se faz debaixo do céu. E no tempo determinado pelo Senhor, a promessa que Ele fez a sua vida, vai se cumprir, para que o nome dEle seja glorificado. O Senhor mostrava também, que nesta noite, era servido aqui, pelo anjo do Senhor, água e óleo. e vimos com as nossas vasilhas, alguns precisavam de água, outros de óleo, outros precisavam das duas coisas, água, refrigério, paz, consolo, alívio, óleo, alegria da salvação, Espírito Santo, presente no nosso meio, para que a candeia continue acesa. mas uma mulher especial, ela entendia que hoje, ela não precisava, para hoje, nem água e nem óleo, a sua necessidade era uma outra, e a necessidade dessa mulher, era de receber sangue. Então, era servido, então, sangue para essa mulher. Então, ela pegava aquele sangue, aquele sangue, ele restaurava totalmente, a sua vida. E o que significa isso? Sem dar armamento de sangue, não há remissão de pecados. Ela vem em busca de perdão, de vida e de comunhão. E a palavra fala, aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Veio, ela sabe qual é a sua necessidade, o momento que ela está vivendo, o que ela precisa, e o Senhor está concedendo a essa irmã, aquilo que ela precisa nesta noite. Uma nova vida, um momento novo, de comunhão, para que o projeto de Deus, possa continuar se realizando em sua vida. Amém? Louvor. amém! Amém! Amém. 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 irmãos, podem se assentar os irmãos que estão conectados conosco, alguns obreiros, diáconos aí, se necessitar de um apoio, de uma assistência podem procurá-los também, o pastor Ronildo também está conectado ele pode também dar devida assistência, os irmãos aqui na igreja, também estamos aqui à disposição de cada um de vocês desejar uma oração, um atendimento estamos aqui à disposição, lembramos amanhã, Escola Bíblica Domenical, vamos acompanhar ali através do Youtube do Brasil, e mais uma vez à noite, às sete e meia, mais um culto de glorificação, em nome do Senhor, com o grupo A, é isso? Com o grupo A, amém? A todos, a paz do Senhor A todos, a paz do Senhor Amém. 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 Amém.